As vésperas das análises sobre a PEC dos Precatórios na CCJ, que devem ser retomadas ainda hoje, a Comissão do Senado do Futuro recebeu especialistas para avaliar o impacto do rompimento do teto de gastos nos programas de transferência de renda. Repórter Marcelo Matos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a analisar nesta terça-feira a PEC dos Precatórios, que divide opiniões na Casa. O projeto já aprovado na Câmara cria espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil ao alterar a fórmula do teto de gastos. Em contrapartida, parcela parte das dívidas da União de Estados e Municípios decorrentes de sentenças judiciais definitivas. O relatório da PEC dos Precatórios é do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. O texto foi lido na reunião da última quarta-feira e parlamentares pediram vista coletiva concedida pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Em audiência pública na Casa, nesta segunda, o consultor em orçamento Vinícius do Amaral defendeu os recursos extras, mas ponderou. É preciso mais espaço no orçamento em 2022, ou seja, um espaço que vá além do espaço já definido pelo teto de gastos? A resposta me parece ser claramente sim. O grande problema da forma como a PEC foi elaborada, eu entendo, é a forma pela qual esse espaço está sendo gerado, que é com essa limitação dos precatórios, que é um grande prejuízo, é uma afronta à segurança jurídica, piora o risco do país, enfim. E esse recálculo, o teto de gastos, que ele tem muitos problemas técnicos. O consultor Vinícius do Amaral lembra que em 2021 o governo executou 135 bilhões de reais fora do teto de gastos. O sociólogo e especialista em programas de renda, Floriano Pêsaro, avalia que os precatórios deveriam ser retirados do limite de despesas. Essa é uma medida que faria mais sentido, até do ponto de vista, como lembrou aqui o doutor Vinícius, do ponto de vista da segurança jurídica. O que nós poderemos pleitear, senadores Alci, no orçamento, é que pelo menos essas 25 milhões de famílias que estão no cadastro único e essas sim são elegíveis, né, pudessem serem beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então ele vai de 17 para 25 milhões de famílias. Com isso a gente consegue abranger o universo hoje cadastrado, elegível, com renda per capita, compatível com a situação de pobreza ou de extrema pobreza. Floriano Pêsaro reitera que a pandemia exige um esforço do governo para garantir, por exemplo, auxílio emergencial. Além dos precatórios federais, a PEC também pode abranger estados e municípios. É, a grande discussão, Diogo Schelp, sobre a necessidade da transferência de renda para as pessoas mais pobres, as pessoas que sofreram mais nessa pandemia, mas a questão do teto de gastos e as alternativas apontadas por esses especialistas. Por qual caminho será que o governo vai sair e o Congresso também, né? Pois é, Tiago, a PEC dos precatórios, ela merece o apelido de PEC do calote, né? Porque, de fato, são dívidas do Estado que devem ser pagas, né? A Justiça determinou que devem ser pagas e, portanto, devem ser pagas. Não há aí uma negociação entre credores e devedores. No entanto, a maneira como está andando esse processo, quer dizer, esse atraso todo, essa indefinição, acaba causando mais dano do que a própria aprovação da PEC. Então, é preciso, de fato, ter esse espaço fiscal para conseguir pagar um auxílio mais robusto nesse ano de grande dificuldade, mas, da maneira como está sendo feito, não tem sido muito bom. Ali teve uma solução apresentada e havia outras, antes mesmo da apresentação dessa PEC, que é a de colocar esses valores para o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Mas o governo optou por outro caminho. A discussão é essa, Cristina. É possível fornecer o Auxílio Brasil, nem que seja temporariamente, e não o auxílio permanente, como se deseja também, sem que a União extrapole o teto de gastos, deu calote nas dívidas, o que pode ter graves consequências também? Eu não considero calote o que é negociado para ser parcelado. A gente pode pegar como analogia aí a situação do comércio. Sempre que há alguém inadimplente, o comércio chama esse cliente e propõe uma renegociação ali e parcela de outra forma o pagamento de uma maneira que fique bom para os dois lados. Eu sei que o Diogo está balançando a cabeça aí, não concorda comigo, mas eu acho que o momento é um momento muito atípico. O momento é muito atípico. A gente está vindo de dois anos de pandemia e a gente tem essa situação de 25 milhões de famílias aí que se classificariam pela renda per capita como na faixa da pobreza ou até da extrema pobreza. O governo fala em 17 milhões, mas de qualquer forma é muita gente precisando de ajuda. Eu sou afavorável da ajuda provisória por um tempo e não permanente porque aí sim a situação se torna incontrolável. 7 e 5. Não, é só... A minha única questão é que assim, que não há negociação. Na verdade, o governo decide quais precatórios vai pagar agora, quais vai deixar para depois. Então, ao contrário de uma negociação, ao contrário de uma negociação de fato, em que você chama o credor e fala, olha, eu não posso pagar, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Nesse caso, não é isso que acontece. Por isso, eu chamo de calote. É claro que não é um calote porque o governo não está dizendo que não vai pagar. Ele está dizendo que vai pagar quando quer. É, mas na verdade o governo fez a proposta e o Congresso tem toda a liberdade ali para alterar essa proposta. Então, se houver calote, se quiserem classificar como calote, é com a conivência do Congresso. Então, a culpa é de dois poderes, executivo e legislativo.